Olá pessoal, hoje eu vou ensinar como tirar o fundo da imagem no Canva. Isso mesmo, às vezes você acha uma imagem muito legal, mas você quer fazer um topper, quer usar para fazer uma arte e você quer isolar essa imagem do fundo. Há alguns anos atrás eu ensinei você fazer isso na Silhouette e hoje eu vou ensinar você a fazer através do Canva. O Canva é muito legal, o que você pode fazer pelo celular ou pelo computador. Hoje eu vou fazer pelo computador, mas é o mesmo processo, tá bom? A primeira coisa é você ir até o Google e procurar o que tipo de imagem que você quer. Nesse caso eu dei o exemplo da Patrulha Canina, que é a imagem que nós vamos utilizar. Você vai digitar aí Patrulha Canina e você vai selecionar a opção Imagens, para que apareçam só as imagens. Se você rolar para baixo vai aparecer muita coisa legal, tem muita imagem legal, imagem divertida. Tem com fundo branco, com fundo azul, com fundo de uma paisagem, tem muita coisa legal. Você escolhe a imagem que você quer, no caso a que a gente escolheu foi essa daqui. Você vai escolher e vai levar, salvar ou no seu computador ou no seu celular. E aí você vai agora para o Canva. Abrindo no Canva, como é que você vai fazer? A minha já está aberta aqui, mas eu vou te ensinar como é que você abre. Para localizar essa imagem no seu celular ou no seu computador, você vai usar essa setinha aqui, tá vendo? Você vai clicar nessa setinha aqui e aí vai aparecer um monte de opções. A opção que você vai usar é a opção Uploads. Quando você clicar em Uploads, você vai achar tudo o que você tem no seu computador e no seu celular. E aí você seleciona essa imagem para que ela possa abrir aqui no nosso programa. Depois que a imagem está aberta, é muito fácil. Você vai clicar para selecionar a imagem, só dá um clique em cima dela. No celular é com o dedo, no computador dando um cliquezinho com o mouse. E você vai nessa aba aqui de efeitos. Essa aba de efeitos. Quando você clica em efeitos, vai ter um monte de opção. E é a mais fácil, porque é a primeira. Então, a primeira opção você vai selecionar. Vamos lá? Quando você clica, ele vai pensar um pouquinho e automaticamente, rapidinho, ele já vai tirar o fundo da sua imagem. É fantástico, né? A gente ficava horas no Photoshop antes. Depois veio o Silhouette para ajudar a gente. E agora o Canva facilitando a nossa vida. E funciona com fotos também, tá? Depois eu vou gravar um vídeo com foto, mas é o mesmo processo. Então é isso. Para você tirar o fundo de uma imagem, não tem segredo. Simplesmente você vai arrastar a sua imagem aqui para o Canva. Abrir sua imagem no Canva. Apertar o botão de efeitos. E no botão de efeitos, tirar o fundo. Legal, né? Então tá bom. Se você quiser mais dicas, pode pedir aí o que você quer aprender, que eu estou aqui para te ensinar. Um beijo!